E o Atlético Mineiro é semifinalista da Copa do Brasil ao empatar com o São Paulo sem gol, mas no jogo da ida venceu por 1 a 0 e passou para as semifinais. O Hulk jogou muita bola e foi um rolo compreensor do Atlético. Confira o debate esportivo, créditos ao ESPN Brasil. As chances que ele criou para o Paulinho no primeiro tempo, aquelas duas boas possibilidades, mas foi um Atlético e acho que isso chama atenção, porque era até o jogo contra o São Paulo aqui no Morumbi, era um Atlético que a gente dizia que era muito frágil defensivamente. E no fim das contas, eu acho que o Atlético passou a ser mais pragmático nesses confrontos contra o São Paulo, nos dois, tanto aqui como em Belo Horizonte. Ele acaba sendo um time que joga realmente com as linhas mais baixas, que procura uma transição mais rápida. Acho que, de fato, a vitória em São Paulo foi exagerada pelo que foi o jogo. Mas jogou pelo empate no Morumbi. Exato, jogou completamente pelo empate e conseguiu um gol. E eu estou de acordo com o Eugênio. Talvez fizesse mais sentido que 1 a 0 tivesse sido hoje do que aqui em São Paulo, mas de qualquer maneira, sim. Acho que muito mérito para o Atlético também por ter entendido quais eram suas fragilidades. Era um time muito frágil defensivamente e foi um time que praticamente não sofreu diante de um São Paulo que hoje é um time forte, é um time que consegue produzir e que não produziu praticamente nada de grandes chances nesses dois confrontos contra o Atlético. O Atlético, tanto no melhor momento do Milito, que foi a chegada, quanto no momento onde parece que o Atlético estava andando para trás e é normal, o Atlético é um time que sofria muitos gols. O Atlético sempre sofrendo muitos gols, sofreu goleadas, inclusive de Palmeiras, de Vitória, de Flamengo, enfim. E é um Atlético que, por exemplo, um confronto contra o São Paulo, ele joga 180 minutos e não sofre gol de São Paulo. Tem uma questão da postura em campo. É isso? Quando você joga com a defesa mais alta, perde a bola, essa defesa está desprotegida, ou, como aconteceu nesses dois jogos, quando você não prende essa bola no ataque e protege melhor a sua última linha. É o que acontece nesse duelo. Por isso, Birder, que eu achei que na somatória dos 180 minutos foi um Atlético um pouco melhor, porque a estratégia do Atlético funcionou melhor. A gente definiu uma estratégia no Morumbis, por exemplo, foi uma estratégia que funcionou, foi até melhor do que encomenda, porque o Atlético jogou para empatar e saiu daqui com 1 a 0, o que fez com que o Atlético pudesse repetir uma estratégia de certa forma hoje. Então, acho que em termos de estratégia, aí o Atlético foi melhor. Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Eugênio, Jean, Calçad, aos fãs e as fãs do esporte. É, se você for contar como a clareza de uma chance de fazer gol, para definição do que é jogar melhor ou não, o Atlético foi melhor. Porque a única chance construída, para mim, foi uma só, claríssima, claríssima. Paulinho tem duas, uma boa chance. Rafael pega a segunda chance do Paulinho, para mim foi uma defesaça do goleiro de São Paulo, foi a chance mais clara criada no jogo de hoje. A chance mais clara que o São Paulo ia criar, o Júnior Alonso impediu, fazendo uma falta por trás, no lance bem discutível, se era lance de amarelo ou lance de vermelho, que foi num erro do Atlético. E o Fux ali, aí tem a discussão, que a gente vai falar daqui a pouco. A gente vai falar disso depois. Eu acho o seguinte, as duas estratégias funcionaram. Porque o Atlético, tecnicamente, os quatro jogadores mais avançados, são jogadores de um nível que o São Paulo não tem. Talvez o Lucas, sim, jogaria no Atlético. O Caleri, perfeito, mas Hulk e Paulinho fazem uma dupla extremamente respeitável. O São Paulo não tem um jogador no nível do Scarpa pelo lado, não tem um jogador no nível Arana, apesar de ter bons jogadores. Só esses dos Atléticos são melhores. E mesmo com o Atlético tendo mais possibilidades de construção, ofensiva, de conclusão, o São Paulo coletivamente se impôs em ambos os jogos. O Atlético, eu não acho que o Atlético hoje escolheu ficar recuado. Eu acho que quando ele tentou sair, em grande parte do primeiro tempo, ele não conseguiu, porque a marcação alta do São Paulo foi muito bem feita, extremamente bem executada. E o Atlético foi obrigado pelo São Paulo a jogar apenas no contra-ataque. Não que o Atlético não quisesse movimentar em alguns momentos, adiantar suas linhas, pressionar, recuar, usar o contra-ataque. Eu acho que o Milito preparou o time, eu queria que o time tivesse mais alternativas coletivas. E o São Paulo, porque é muito bem treinado, e hoje tem uma sacada assim do Zubeldia, do Lisieiro, que é um jogador que nunca se firmou no São Paulo de fato, que fez uma senhora partida na ausência do Bobadilha. O São Paulo não tem o Pablo Maia, não tem o Alisson, não tem o Bobadilha. Três dos seus volantes. E o São Paulo não tem o elenco no nível do elenco do Atlético. Então eu acho que, se você for olhar pela chance clara, perfeito. Agora, eu acho que ambos os treinadores conseguirem fazer as suas ideias funcionarem. A do Zubeldia não funcionou, porque o Lucas perdeu um gol no primeiro jogo de ida, e ele jogou muito bem o Lucas, porque o Arboleda errou, e o gol que o Arboleda tem uma dificuldade de compreensão, é o gol que resolve a classificação na Copa do Brasil, no jogo do Morumbi. E hoje, no único erro que teria do Júnior Alonso, que para mim foi o melhor jogador do Atlético, na partidaça do Júnior Alonso, ele fez a falta, não aconteceu o gol, e por um detalhe, num jogo, num confronto para mim extremamente equilibrado, do coletivo e da personalidade do São Paulo contra um Atlético se adaptando e mais técnico, passou a equipe que aproveitou melhor o erro do adversário. É verdade. Lembrando, né, São Paulo é o atual campeão da Copa do Brasil, então fica pelo caminho aí, o que aumenta ainda o efeito desse Atlético Mineiro, que parece que, eu falei aqui, né, Calçade, no começo o avassalador do Milito, depois uma queda de rendimento de produção, perde jogadores, perde jogador para a Copa América, muita gente lesionada também, a gente teve um dia aí que tinha 10 jogadores fora da lista ali, muitos titulares ali do Milito, mas parece que é um Atlético que, se no campeonato brasileiro realmente não empolgou, não decolou, nas Copas as estratégias vão funcionando, tanto na Libertadores, quanto agora também na Copa do Brasil. Boa noite. Boa noite. Todos. Porque, o que eu vejo, assim, a gente, essa tua, isso que você coloca, a gente fica sempre se questionando, né, tentando entender o porquê que as coisas acontecem no futebol. E aqui no futebol brasileiro, você tem uma série de questões que atrapalham o rendimento, né, que elas tiram o rendimento, tiram o jogo, tiram beleza que muitos querem. O que eu vejo, todo treinador quando chega, e treinadores que fazem escolhas diferentes, tem sacadas. Por que que fez o Milito? O Scarpa, você vai voltar a jogar no lado que você já conhece, vou liberar o Arana, o Scarpa, coloco três zagueiros, eu vou ter esse trabalho de meias, pelo lado direito com o Scarpa, o Arana é um lateral que vai no fundo, mas é um cara que sabe jogar futebol. Tenho três atacantes, sempre pensava assim, depois chega o Bernard. Então é um atlético que as decisões funcionaram imediatamente. E isso vale para muitos times. Quando o treinador que toma decisões precisa treinar esse time, porque aí o time já passou da fase apenas das escolhas, agora eu preciso desenvolver. Aí os times fazem assim, você não consegue fazer. Então eu vejo isso no galo e aí é um trabalho de recuperação. Porque os adversários já estão mapeando. Eu não gosto muito dessa ideia de que o time foi mapeado, ele não joga mais. Embora até o Guardiola outro dia tenha dito que ele vive mudando o Manchester City porque ele tenta estar sempre à frente dos adversários. Mapear é mais difícil mapear o City. Até num nível desse. Aí é complicado. Mas quando você faz bem feito o que você tem para fazer, ele funciona. O time tem uma excelente bola parada. Ele continua fazendo gol o ano todo. Os adversários sabem disso. E ele continua fazendo. Então acho que a gente tem que ficar no meio termo. O que eu vi no jogo de hoje é, você tem duas equipes que... Cadê os meias? Articuladores. Pode ser um volante com essa capacidade. Pode ser um jogador... Aquele volante que sabe sair, chegar e também defender, que é o ideal no mundo do futebol. Mas onde eles estavam? Eles não estavam. O São Paulo não tinha. O São Paulo estava machucado. É. E o São Paulo então ficava com o Wellington Rato. O Lucas, que vinha, teoricamente, ele não é um jogador do lado esquerdo, mas ele ocupa na escalação essa vaga. Mas ele está por dentro com o Luciano. Vem o Wellington Rato, produzindo para o Caleri. O lado esquerdo é, apresente-se, Wellington. Vai que é sua, porque esse corredor é teu. Não tinha esse corredor. Não tinha o meia. Então é time de ficar intentando um passe para a chegada de frente para o gol, pegando as costas da zaga. Mesma coisa o Atlético, com o Hulk carregando e conduzindo. Com o Paulinho, com o Bernard. O Scarpa não conseguiu brilhar nesse sentido. Então ele ficou tão parecido. É, porque o Scarpa é a escara, o Bernard é a escara, mas o Bernard não tem conseguido ser. O Bernard não tem conseguido ser. Para ver se é esse cara. É, não, mas assim, ele não estreou. Ele sempre foi um atacante, né? Não, eu sei, mas o que eu quero dizer é que ele tem sido escalado para fazer isso. Porque ele não tem sido escalado do lado. Ele tem sido escalado para fazer essa função de armador. O Scarpa é um cara com uma capacidade de armar enorme também. Hoje, quem fez isso e foi o cara que criou as grandes chances do jogo foi o Hulk. Foi o Hulk voltando e sendo ali o arco para que o Paulinho tivesse as oportunidades que o Rafael acabou intervindo muito bem. Hoje, a diferença dos dois... Claro, você acabou de falar, né? Quem seria titular? Talvez o Caleri, mas é difícil porque tem o Hulk. O Lucas também. O Caleri não seria titular. Não seria, porque tem o Hulk, etc. É o Hulk e o Paulinho. Você não desmonta uma dupla que dá certo. Exatamente, não seria. Mas é um jogador que... É um jogador absurdo. É. O pacote dele é muito... Porque tecnicamente não dá nem para comparar. Exatamente. Mas o pacote do Caleri é muito pesado. É, é muito pesado. Aí você tem o Lucas, que talvez fosse titular. Você falou, tudo bem, tem uma questão ali de titulares. Tem umas diferenças. Mas hoje a diferença principal está no banco? Fez diferença nesses confrontos no banco? Não, estava no campo. Estava no campo porque... Imagina o Atlético com um jogador não-Hulk. Que não consegue sair para construir como o Hulk constrói. Que não consegue incomodar nos arranques como o Hulk faz. Mesmo que o Hulk não tenha decidido o jogo, ele obriga o adversário a tomar certos cuidados. Abre mão até de algumas questões na parte ofensiva. Porque sabe que esse cara pode resolver o jogo a qualquer momento. É um jogo de mata-mata, onde um gol faz uma enorme diferença. Outra questão. O Paulinho também, muita velocidade no contra-ataque. Permite ao Milito abrir mão daquilo que ele mais gosta de fazer. Porque tem dois caras que conseguem dar a ele esse contra-ataque muito forte. O São Paulo não tem isso. Sim. O São Paulo não tem essa possibilidade. O Zubeldia trabalha, se comparado com o Milito, com um elenco que oferece bem menos possibilidades. Quando a gente fala sobre ideias de jogo bem diferentes dentro da mesma partida. Do que tem o Atlético. Por outro lado, o Zubeldia chega num time bem construído, de personalidade forte. Eu acho que ele melhora algumas coisas em relação ao ano passado. As ausências fizeram muita falta. Porque o Alisson... Eu queria entrar nisso. O Alisson e o Ferreirinha também. Principalmente o Alisson. O Alisson é um jogador insubstituível no elenco de São Paulo. Se não era o principal, um dos dois, três principais jogadores do São Paulo na temporada. E quando você perde esse segundo volante construtor, que é o cara que chega na área do adversário. O Calçade falava. O jogador que é volante, é meia, entende o time. Você passa a ser uma construção mais limitada. Ele perde o Ferreirinha. O jogador, lado de campo. Aí você lembra do jogo do Morumbi. Quem abriu o campo? O que faz o Milito? Coloca três volantes, dois volantes, três zagueiros. O São Paulo afunila. O Lucas vem pra dentro, o Luciano é por dentro, o Rato é por dentro. E o São Paulo não tem esse jogador pronto ainda. Tem o Eric na direita, tem o Willian que está começando lá do esquerdo. Mas o Zubildia tenta arrumar soluções pro jogo de hoje. E no segundo tempo, por exemplo, ele joga o Rato. Pra esquerda, traz pra dentro, abre o Luciano pra direita e vai tentando arrumar soluções dentro do que ele tem. Esse repertório de possibilidades, não de execução, o Milito tem maior. E eu acho que no final das contas, quando a gente olha o porquê do Milito ter podido jogar desse jeito e ter suportado um jogo do time coletivamente mais forte, passa pelo que estava em campo. O que faltou pro Zubildia foi alguma coisa em campo, de algum jogador um pouco diferente de característica, e talvez de ter um banco com jogadores mais prontos pra mudarem as características de jogo que ele propôs. Eu discuto. O São Paulo teve um jogo coletivamente mais forte porque ele teve mais posse ou porque ele ficou... Porque assim... Porque não deixou o time mais técnico jogar. Mas a proposta do jogo, do time do Atlético, ela foi essa aqui em São Paulo? Ela foi... Você pode até dizer que em determinados minutos do jogo de hoje, o Atlético foi empurrado pelo São Paulo. Mas não aconteceu isso nos 90 minutos. Por que essa foi a proposta do Atlético? Primeiro porque o Atlético venceu o jogo aqui. Segundo... Não, jogo do Mano Bia, tô falando dos dois jogos. Por que essa foi a proposta do Atlético? Porque o Atlético, primeiro, o Atlético, como a gente falou no começo do programa, o Atlético era um time extremamente frágil defensivamente. E aproveitar o contra-ataque com o Bernardo e o Paulinho. Exato. E você mesmo falou das características e das qualidades que o Atlético tem nos contra-ataques. Então eu acho que talvez o Milito tenha pensado, cara, o meu time é muito frágil defensivamente. Eu vou enfrentar um São Paulo que tem Lucas, que tem Luciano, que tem Caleri e que, portanto, é um time forte também, com capacidade de criar e de fazer muito mal aos seus adversários. E eu acho que o Atlético teve a ideia de dizer, cara, eu vou dar um passo pra trás, eu tô jogando um mata-mata, são 180 minutos. Obviamente é mais fácil tomar essa decisão quando você joga fora de casa. Mas, repito, o Atlético, na hora que ele vai jogar em casa, ele tá com uma vantagem de 1x0. Eu já acho que essa foi a ideia do Milito e eu concordo com a ideia do Milito totalmente. Eu acho que é um acerto do Milito e eu acho que a classificação passa muito pelas decisões do Milito. Então eu tô aqui elogiando o Milito, tá? E eu não mexeria com o Milito. Ganha o Atlético ou não ganha o Atlético algum título nessa temporada? Eu acho que o Milito, ele resolveu um problema que o Atlético tinha aí com o treinador e eu acho que ele com o tempo vai desenvolver, esse time vai ser muito melhor. Eu só acho que... Mas coletivamente, só pra você, coletivamente o jogo do Atlético foi muito forte. Porque não foi uma vitória na técnica, na individualidade do jogador. Foi no mata-mata, é mata-mata cura. Foi no planejamento do Milito, foi um jogo coletivo, tático. Eu acho que esse planejamento passa pelo aspecto do São Paulo fazer melhor que o Atlético. A marcação alta do São Paulo ter saída de bola melhor que o Atlético, ter mais capacidade de retenção de bola do Atlético. E porque o Milito não conseguia, mesmo tendo jogadores, alguns setores melhores que o do São Paulo, como você disse na abertura, pra construção de jogada, porque o São Paulo, coletivamente, é o time mais pronto. E não permite que o Atlético, nesse caso, consiga fazer algo que explore a potencialidade plena dos seus jogadores especiais. E eu acho que o Milito acertou, porque ele entendeu o momento do time, entendeu o que vinha acontecendo na temporada, conseguiu neutralizar o São Paulo, principalmente no Morumbi, porque a chance do Lucas é uma chance que acontece e tal. Mas hoje neutralizou muito também. O jogando dentro de casa é um pouco mais simples. Eu entendo que o Atlético fez o que ele queria fazer. Exato, eu acho exatamente isso. O Atlético teve uma ideia, uma proposta, desenvolveu nos dois locais onde ele jogou, no Morumbi e em casa. Claro que em casa sempre você traz... Você não planeja o segundo jogo. O segundo jogo é resultado daquilo que você vai fazer na primeira partida. Você vem com uma vitória, é um jogo que ele executou. Se ele vem com empate, teria que fazer outro jogo. Aí a postura do São Paulo poderia ser diferente. Se o Atlético não subia para marcar, o Atlético ficava no bloco aqui no meio de campo. São Paulo pode sair. O Atlético não se distanciava para o São Paulo jogar ali nas suas fissuras. Ele ficava mais compacto defendendo o placar do primeiro jogo. E ele conseguiu fazer isso bem.